Isso é importante. E nesse período que você estudava para concursos, Silvana, principalmente nesse período que você estava no TJ, você chegou a estudar para algum outro concurso? Você chegou nesse período já, como a gente estava falando aqui, que você estava mandando currículos, tentando encontrar os caminhos ali dentro? E você conseguia se concentrar ali? Variava muito. Eu continuei fazendo para a magistratura, só que eu só fiz para a magistratura de São Paulo e eu considero uma das provas mais difíceis dentro do território nacional, dentro das magistraturas, mas sou eu que considero. Tudo bem, eu faço prova simuladão, simuladão não, eu resolvo as provas de outros tribunais para a magistratura em casa e eu vejo que eu tenho sim uma nota maior. É tanto que o último eu não fiz e eu já fiz quatro vezes para a magistratura. A primeira, fiasco total, 42. A segunda já deu uma subidinha, 50 e poucos. A terceira vez eu fiquei faltando cinco para ir para a segunda fase. E a última vez que eu fiz, que não foi essa passada, essa eu não fiz, esse último certame para a magistratura, eu fiquei por duas questões para ir para a segunda fase. Então eu sei que está no caminho. Exatamente, dá para sentir, entendeu? Daqui a pouco você volta para Santos. Será amigo? Está no caminho. Eu vou te fazer uma pergunta relacionada aos concursos ainda. A gente depois volta na sua atividade como técnica que você exerce atualmente no TJ. Mas aquele que se dedica para o concurso público, a maioria das pessoas não sabem disso quando elas tomam a sua decisão. Mas é uma escolha que tem tudo para dar errado no começo. Sim. E se você não se cuidar, vai dar errado no meio e vai dar errado no fim. Porque o concurso público hoje no Brasil é uma das coisas mais disputadas que existem. Eu poderia dizer até que é mais disputado que o vestibular. Você entrar em uma faculdade pública hoje está menos complexo do que você entrar no cargo público legal. E claro que para você ter aprovação em algo que está disputado desse jeito, exige um grau de maturidade nos estudos. Porque se não adquirir isso em um mês, dois meses, três meses. Só que por outro lado, nós seres humanos, na maioria das vezes, somos imediatistas. E nós não conseguimos compreender que tudo é um processo. E esse processo precisa respeitar o fator T, que é o fator tempo. Não tem como pular etapas. Então, naturalmente, o concurso público é uma escolha que você faz pronta para começar a ser reprovado no começo. E não dura aquela pessoa que fala, não, abriu aquele edital, vou estudar, estuda dois meses, não passa e não estuda mais. Só que isso tudo é maturidade, não tem jeito. Naturalmente, muitos pensam em desistir. Teve algum momento, estudando para concurso público, que você pensou em desistir? Todo dia. Todo dia. Só que é o seguinte, eu inicio até pensando em desistir, mas é como se dissesse o seguinte. Sabe aquela história da fila que o povo fala? Fala assim, não chegou ainda a sua vez, mas fica na fila, fica na fila. Eu achava isso uma balela. Eu falava, que fila é essa? Mas é uma fila. É uma fila, Michel. É uma fila. Porque é como se eu já estivesse lá atrás, como já estivesse mais ou menos no meio. Ainda não me sinto no meio para o concurso da magistratura, não. Ainda não me sinto no meio. Eu acho que eu vou me sentir no meio quando eu passar para a segunda, terceira fase, entendeu? Eu me sinto no meio. E chega, eu sei que chega. E hoje, eu estou no momento dos meus estudos, da minha preparação para a magistratura, que eu já... O último concurso que eu fiz, que não foi esse, foi o anterior, o penúltimo certame para a magistratura, eu fui como se eu tivesse ido para um show. Eu digo, o meu ingresso é 300 reais. Eu vou com roupas confortáveis. Meninas, não vão de salto, não. Eu sei. A gente... É um inferno, entendeu? Não vão de salto. Eu sei. Eu estou de salto hoje, entendeu? Eu queria impressionar os donos do podcast. Eu queria que eles... Sabe? Depois você vem de novo, Silvano e tudo. Mas não vão. Eu vou confortável para a prova. Eu levo minha água. Eu não levo aquele monte de coisa para comer, porque eu realmente não sinto essa fome toda. E porque também eu sou... Pode me chamar de babacona, mas eu não gosto de fazer barulho durante a prova, entendeu? Porque se fizer perto de mim, eu também não vou gostar. Então, é o lance da empatia. Então, eu vou como se eu fosse para um show. Eu sei que vão me revistar para eu ir no banheiro. Com as magistraturas passam tudo para você ir no banheiro para voltar. Então, é a entrada de um show. Eu vou... Pode... Está um pouco vivo, mas deixa para lá, gente. Então, eu vou nesse sentido, entendeu? Sim, sim. Eu vou nesse sentido. E eu acredito sim, que é um show, que é um momento e que um dia eu vou estar lá no palco. E o palco para mim é a aprovação, entendeu? Meio lúdico, né? Mas é que eu trabalho assim. Mas, sabe? Eu também penso muito assim, obviamente, que hoje nem tanto porque o concurso público se tornou, como concurseiro, se tornou um passado na minha vida. Eu não me vejo mais pensando no concurso público. É que você chegou no seu cargo básico, Michel. Eu cheguei onde eu queria. Mas eu... Essa mentalidade, eu tinha exatamente ela. Um dia chegou o momento do meu show, quando eu passasse no concurso público e ainda mantenho isso vivo dentro de mim, nos outros projetos. Então, é normal a gente, quando a gente está motivado, conseguir pensar assim. E eu tenho certeza que isso vai acabar acontecendo. Porque a gente sempre brinca, né? Concurso público só não passa quem morre. Ou quem desiste. Eu também acho. Então, se você está conseguindo manter a motivação e está entendendo que o processo é exatamente esse, que a aprovação depende de você respeitar o fator tempo. Mas durante esse tempo, fazer por onde também? Porque ficar só em casa esperando. Falar, ah, o pessoal demora três anos, quatro, cinco anos passando a magistratura, não sei. Vou esperar cinco anos, que antes disso eu não passo. Mas esses cinco anos você fica assistindo plataforma de streaming, assistindo série. Isso, a aprovação dificilmente vai acabar acontecendo. Mas se você fizer o que tem que ser feito e todos os dias não se preocupar em fazer o melhor, mas o melhor dentro das condições que você tem. Porque o que vale a pena é a constância, né? Se você tentar ser o perfeito nisso, você se enrosca. Mas você sendo constante, se dedicando do jeito que tem que ser, é só questão de tempo. Concurso público acaba acontecendo. Eu me vejo assim, dessa forma. E todos ainda vão chegar lá, realmente, vai ter aquele dia majestoso, aquele dia que você vê o nome no Diário Oficial, aquele dia que você pensa, agora coloquei o burro na sombra, claro que é um pensamento que dura pouco tempo, porque depois você começa a trabalhar e você percebe que... Aquela visão de tranquilidade que o cargo público lhe traz não é tão completa quanto você imaginava, mas tem uma parcela de verdade, porque efetivamente, quer queira, quer não, a gente sentiu isso na pandemia, né? Quer queira, quer não, o nosso cai todo aquele dia certinho ali. Quarto dia útil, galera, TJ de São Paulo. O meu é no último dia útil do mês, né? E aí, quer queira, quer não, isso... Eu sempre tive essa sensação... Eu acho que é muito comum de nós que viemos de família simples, se você contou que tem uma origem simples, eu também tenho, a gente, inicialmente, a nossa cabeça é formatada para ter salário, depois para ter estabilidade. Sim. E depois que você aprende, na maturidade da vida, no máximo, talvez empreender. Mas a gente que nasceu pobre, a gente pensa em primeiro ter salário, depois ter estabilidade. E qual o formato dessas duas coisas hoje, no Brasil, é melhor desenhada? Dentro do concurso público. Então, naturalmente, a gente acaba ali sonhando com um cargo público. Quando isso acontece, toda essa descarga emocional que a gente tinha ali, represada, porque isso um dia vai acontecer, faz a gente achar que a gente realmente virou um popstar, está indo para um oasis. A vida vai ser quase que um paraíso. Mas, claro, por mais que esse pensamento não dura muito tempo, ainda assim a gente percebe que valeu a pena todo o esforço. Isso é um fato. Eu não me arrependo por um só dia do meu esforço, da minha dedicação para o concurso público. Teve momentos difíceis, claro. Altos e baixos. Teve momentos que parecia que não estava acontecendo. Teve momentos. Mas só não passa aqui no concurso, quem desiste é quem morre.